Porque vocês não sabem do lixo ocidental Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá meu lado ocidental Não precisa medo não, não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora sou calcói, sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, sou o Minas Gerais Porque você não verá meu lado ocidental Não precisa medo não, não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sem vocês não vão saber Mas agora sou calcói, sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, sou o Minas Gerais Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora sou calcói, sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, sou o Minas Gerais Eu sou o Minas Gerais Eu sou o Minas Gerais Eu sou da América do Sul Sem vocês não vão saber Mas agora sou calvóreo Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul Sem vocês não vão saber Mas agora sou calvóreo Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, sou Minas Gerais Ei! 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 Obrigado.